Salve aí rapazinha, aonde eu tô? Tô aqui no aeroporto de Congonhas Deixa eu tirar esse negócio da mão Como você já viu aí no título do vídeo Vai ter um novo quadro aqui no canal Um dia de DJ E é por isso que eu tô aqui no aeroporto Calma, é que eu tenho vergonha de gravar quando as pessoas tá passando Calma aí Passou Vou contar um pouco por cima O que que é esse novo quadro do canal Bom, basicamente como o título já diz Eu vou passar um dia com o DJ aí Vou mostrar todo o trampo que rola por trás de cada apresentação Desde aeroporto, hotel, saca? Tudo, tudo que envolve o trampo do DJ Eu vou tá mostrando aqui nesse quadro aqui no canal Então é isso aí Agora é 11h38 Tô aguardando aqui a chegada do meu convidado, né? Participar desse quadro Só vamos Viajá, né? Volta aí É, rapaziada, parece que o cara chegou, cachorro Tamo aqui no desembarque Tô ligado com esse bolo de filme Eu sempre quis fazer Que os caras ficam com a plaquinha, saca? Eu não tenho a plaquinha Então vou improvisar aqui no celular mesmo Ai, rapaziada Criar uma plaquinha aqui, ó Vou ficar aqui esperando o cara Sempre quis fazer isso Sonho de criança Só vai Olha ele aí Meu nome é Paulo Villela Veiga Tenho 30 anos Sou de Joinville, Santa Catarina Mais conhecido como velho E aí E aí E aí O cabra não fala inglês, dizem que sou atestado, porque não tenho um atestado e só falo nordestino. E pra começar o primeiro episódio, com os dois pés na porta, Véus! Toca aí, Luque! Bom, vamos aqui dar um adianto pra galera como que vai ser a nossa trip aqui hoje. Só uma prévia. Começamos agora, hoje é sexta, estamos indo pra Goiânia, a gente toca no T-Music, saímos de Goiânia sem o aeroporto e direto pra Belo Horizonte, aí nós temos em torno de uma hora e meia, duas horas pra tomar um banho no hotel, e tocamos na Flavors às quatro da tarde. Vai vendo! De Goiânia pra Belo Horizonte? Belo Horizonte e Minas Gerais, saímos de Minas Gerais, da festa diretamente pro aeroporto correndo pra pegar um voo pra Campinas, então a gente tem trinta minutos de conexão pra tocar às três e meia da manhã em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São três festas, vinte e quatro horas, em três estádios diferentes. Ouviu? Três festas, em três estádios diferentes? Em quantas horas? Vinte e quatro horas. É... Você acha que não tem trabalho? Você vai ver a quantidade de trampo que rola por trás de cada apresentação desses caras aqui. Só vamos! Bora! Tá preparado? Quer dizer? Eu tô preparado? Eu não sei. Espera tá acostumado já com isso. Vamos ver o que acontece. E você vem com nós. Valeu! Rapaziada, tamo aqui, ó. Se liga no almoço da galera, ó. Olha o pratinho. Olha o Vegas ali. Vamos maricar? Boa! Tô me sentindo, ó, mó luxo. Vamos comer aqui, né? Pra não ficar deselegante ou filmar o cara comer, né? Tá o prato aí, ó. É isso aí, rapaziada. Só vamos. Bora! Vamos embarcar do avião agora, rumo à Goiânia. Eita, nois! Tô apanhando essa panela pra ver. O Vegas tá apanhando na GoPro ali, ó. Ó a nave aí, ó. Eita, nois! Tô apanhando essa panela pra ver. Parabéns. Tchau, Tchau! 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 janela de novo nunca foi na janela isso aí rapaziada tamo aqui no mundo pular ah voei uma vez só na minha vida olha que tá nervoso olha sua na mão você que voa pra caramba de avião no aeroporto, você vai passar o tempo que jeito aprendi a dormir no avião eu vou acordar pra conversar com isso aí rapaziada vai decolar o negócio não, mas se quiser dormir pode dormir você vai ser o Aéu boa ideia vamos chegar em Goiânia primeira parada do dia só tá começando rapaziada vamos que o bagulho vai ser o que horas estão agora? 4 e 20, tá na hora chegamos na hora certa vamos que vamos rapaziada aqui o bagulho é correria um o é e aí tamo aqui rapaziada pegamos a van nao o hotel dá um salve aí paulo Trombamos o Rode, toca aí, Rafa. Beleza? Qual que é o seu trampo com o Paulo agora? Então, o meu trampo com o Paulo é cuidar pra que todas as coisas que o Paulo precisa durante a apresentação, inclusive aqui em Goiânia, esteja de forma correta. Então é isso aí, ele vai tipo, cuidado do outro Paulo. É isso. É isso aí, tamo aqui na van agora rumo ao hotel, só vamos. Ó a Goiânia aí, como é que é, ó. Isso aí, rapaziada, acabamos de chegar no hotel aqui, fazer o famoso check-in. E a galera fala? Chegamos, temos quanto tempo pra dormir? Dormir? Quem disse que dorme? Ah, umas três horas, não sei. Ah, eu tô com você. Duas da manhã a gente vai pra um trabalho e aí não para mais, tá com a gente, filho. Só vamos, cachorro. Isso aí, deixar umas bolsas no hotel, agora não vai sair pra comer um pouquinho, né? Pra ficar forte e aguentar os dias aí. Oxe, até abrir a porta pra mim? Cê é louco, o bagulho tá luxo, hein? Boa tarde, irmão. Vamo, irmão. E aí, irmão? Isso, o aluguel. É amor, hein? É amor. É amor? É amor? Interessante, igualzinho. Mas não dá assim, eu nunca paguei pra ouvir assim o que tá falando. Cê tá falando nada. Não, mas eu ouvi uma palavra que ela fala, não tem nada. Não, não tem nada. Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Eu venho fazer tudo isso e ainda ganho presente? Aí, ó. Caralho, que dica, muito obrigado, irmão. De verdade. Primeira camisa do canal. Oh, aí sim. Que a gente fez. Não é o seu kit, né? Mas é de coração também. Valeu, mano. Obrigado. O bordão. Aí tem o bordão na frente, virou bagunça. Diário de um frito. E atrás, né? A frase que não pode esquecer. Tira eu de perto de mim. Que massa, mano. Pô, valeu, obrigado. Essa é a troca de presentes aí agora. Agora precisamos descansar, né, filho? Agora a gente vai deixar o Vega descansar, porque ele toca as duas. O Vega é nosso, também precisa descansar, filho. Você tá fudido. Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar. E a gente se encontra agora, duas da manhã lá embaixo. Duas da manhã na recepção. Então é isso. Bom descanso. Até já, já. E isso aí, rapaziada. O Paulo vai descansar agora, né? 19h22 da noite, 7h22. Eu também vou tomar um banho e vou tentar descansar um pouco. Claro que não vou conseguir, né? Hotel Locomônus. O quarto do hotel aqui, ó. Vai estar ficando igual, tá ligado? Negócio ali. A camona, ó. Camona top, hein? Quartinho. Banheirinho. Ó. Sucesso, hein, rapaziada? Top. Céu. Olha, tem até o... Pá, mas aqui eu acho que paga, né? Tem que consumir os bagulho. Ó, nem vou tomar nada não, vai. Que é caro. É nóis, rapaziada. Deixa eu correr aqui, que tem que carregar as baterias da câmera, carregar o celular. É nóis. Isso aí, rapaziada. Tamo aqui respondendo o negócio de direct. A galera tá mandando. Agora são 1h43 da manhã. A gente combinou e as duas de se trombar lá no saguão do hotel. Isso aí, rapaziada. Eu tô pronto aqui, ó. Se liga no beco aqui, ó. Na peito que eu ganhei aí do Paulo. Ó. Ó. É. Se eu não me engano, tá escrito por que os DJs usam preto. Pesada, né? Vamos esperar dar duas horas aqui pra trombar o Vegas. Só vamos. E aí, Paulo. Vamos animar a galera, Paulo. Pô. Vamos acordar, porra. Isso aí. Trombamos o Paulo aqui. Só vamos. Partiu. Chegamos aqui no evento aqui. Chegamos aqui no evento. Agora com o hold do Vegas, nós vamos saber o que acontece nesse momento que a gente chega no evento. Então, basicamente, a gente espera que o Vegas sinta o que tá acontecendo no evento e 20 minutos antes do momento de ele se apresentar, que é 3 e meia, ele sobe no palco, se prepara, atende alguns fãs, que acontece muito pouco sem melhorar a fãs. Mas antes e depois. Principalmente depois. Depois é por volta de 40 minutos, em volta de 40 minutos, conversando com os fãs, tirando fotos, sempre. Isso é da hora do Vegas. Depois que acaba de tocar, ele vai pra pista ali na grade, saca, troca uma ideia. Sempre. Isso é muito top. Eu nunca fui correr em nenhum evento que ele não fez. A não ser que nós tenhamos algum gol, logo em seguida, porque é até importante que eu já olhamos sabendo que quando a gente sai correndo do evento é porque... Não é porque ele é metido, que tá famoso, é porque você vai ver com nós. A logística de gol é muito apertada, saca? Mandou bem. Ele tava meio nervoso assim pra gravar, ó. Mas saiu bem, saiu bem. E agora? Chegamos no evento. Agora esperar o Pedrão tocar. E nós estamos ao próximo. Estamos cuidando da parte técnica. Vamos ver se é tudo certo e a iluminação. Alinhando com ele, como é que é a melhor parte pra bater foto e tal. Daí já encontramos a galera. Pode crer. Renatão aqui de Goiânia. Pedrão tocando. Agora é só segurar pra daqui a pouco ou é nóis. Vamos mostrar a pista pra vocês como é que tá. O labirinto deslocando. Vamos olhar a pista. É da hora, no meio da floresta, assim, ó. Exato. Agora começou a ficar bom, ó. O Master Virginia. E o couro comendo, filho. Aí, ó. Olha onde acontece a mágica. Vai virar bagunça. Vai segurando. E o Pedrão morrendo, filho. Agora, rapaziada. Primeira parada do dia. Que a minha loucura seja perdoada. Mas a outra metade é um vulcão. E aí, ó. 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 Aqui em cima é legal, mas é melhor na pista, vamos para a pista. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. A encena do palco é mó da hora, mas aqui é mais gostoso. O banheiro aí, pá. Bora, deixa eu tomar um banho aqui rapidão, porque não tem muito tempo. Já volto aí. Vamos chegar aqui na Ex. Chegamos. O Vitinho atrasou uns dois minutos, mas tá em casa, tá ok. Deu tudo certo. Ufa. O Paulinho tá ali, ó. Já já ele vai entrar, ele toca às três e meia. Agora é o Bliss, depois vem o Vegas. Antes do set, tirar o lazer na pista. Eu vou dar o rolê na pista. Faz muitos anos que eu não venho, hein. Isso aqui é raro, hein. Não, não tá ocupado. Tá escondido. Vai rapar ninguém que ele tá aqui. Vamos ver se arrumar os bagulhos, tá ligado? Antes do final do set do livro. As outras metais vão ficar. Não, 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 não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.